Informo que houve desistência da preferência referente ao item 7, mantendo-se apenas o pedido de sustentação oral, de forma que passo a chamar, a voltar à ordem préviamente estabelecida da pauta. Então, o item 1 é o processo 48.500.002.02.2018-19, que trata do reajuste tarifário anual da Energisa Tocantins e distribuidoras de energia SA, a vigorar a partir de 4 de julho de 2018. O relator é o diretor André Petrana Nóbrega. Senhor diretor-geral, uma questão de ordem. Eu vou precisar me ausentar aqui do colegiado e, me valendo o regimento, eu vou solicitar que o diretor Sandoval leia o item 1 de minha relatoria e que o diretor Rodrigo Limpe leia o item 3 de minha relatoria. São dois processos atinentes a reajuste tarifários. Os dois mais processos eu tenderia a tirar de pauta, mas como já foram deliberados, o que está na pauta pública, que foi o item 10, 11, e que foram importantes pela data e precisava ser deliberado nessa sessão, então não vai se fazer mais necessário. Então é isso. Pedir para o diretor Sandoval ler o item 1 e o diretor Rodrigo Limpe ler o item 3. Obrigado. A Energisa Tocantins é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica conforme contrato de concessão número 52 de 99. A distribuidora atende a 572 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 1,1 bilhão. No processo tarifário de 2017, as tarifas da concessionária foram, em média, reajustadas em 6,02%, sendo 7,72% para os consumidores em alta tensão e 5,5% para os consumidores em baixa tensão, conforme consta da Resolução Homologatória 2.262, de 2017. Em 14 de maio de 2018, o processo foi distribuído por sorteio ao diretor André Pepitone. A Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, pela nota técnica 145, de 2018, consolidou o cálculo do reajuste de 2018 da Energiza Tocantins. No dia 28 de junho de 2018, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Distribuidora, as planilhas finais de cálculo do reajuste tarifário anual. De 2018, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, de 2015, que aprovou a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2, do PRORET. É o relatório. O reajuste tarifário anual RTA da Energiza Tocantins conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebida pelos consumidores de 10,13%, sendo em média de 10,04 para os consumidores conectados na alta tensão e 10,15 para os consumidores conectados na baixa tensão. O efeito médio de 10,3 decorre do reajuste dos itens de custos da parcela A e B, contribuindo para o efeito médio em 7,23%. Dois, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário, levando a um aumento de 4,70%. E três, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoram até a data do reajuste em processamento, os quais contribuíram para uma variação tarifária de menos 1,8%. O gráfico abaixo apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio destacado. Os custos da parcela A representam 58,22% dos custos da concessionária. O incremento desses custos foi responsável por 4,79% na composição do índice de reajuste tarifário. O valor dos encargos setoriais aumentou 7,10% em comparação com os valores referentes ao processo tarifário anterior, correspondendo ao efeito tarifário médio de 0,72%. Destaca-se o aumento do orçamento da CDE-uso decorrente da homologação das cotas anuais da CDE para o ano de 2018, que contribuiu para o aumento do efeito médio de 0,48%. Os custos de transmissão sofreram variação de menos 8,85% em comparação com os valores referentes ao processo tarifário anterior, correspondendo ao efeito médio de menos 0,44%. Esse resultado incorporou os valores homologados das receitas anuais permitidas e das tarifas de uso do sistema de transmissão para o ciclo 2018-2019. Portanto, houve uma redução aqui no custo da transmissão. O resultado também foi impactado pelo recálculo dos custos de conexão de 2017 com a Eletronorte, no montante de R$ 547.904,85, referente à diferença do valor devido, R$ 677.420,00, para o valor apurado no processo anterior, R$ 129.515,00. Os valores foram atualizados pelo IPCA do período. O custo de compra de energia sofreu variação de 10,61% em relação ao processo tarifário anterior, contribuindo para o aumento tarifário de 4,51%. Contribuiu de forma mais expressiva para esse efeito positivo a nova tarifa dos contratos de cotas de garantia física, calculada antecipadamente, conforme a metodologia de revisão tarifária dos custos da gestão dos ativos de geração GAG, aprovada na reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, de 19 de junho. O gráfico 2 apresenta, por modalidade, o efeito da compra de energia. Os custos da parcela B representam 41,78% dos custos da Energiza Tocantins. O incremento dessa rubrica correspondeu a 2,44% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre julho de 2017 e junho de 2018, do IGPM de 6,92%, subtraída do valor X, do fator X, de 1,16%. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes de produtividade, PD, e trajetória T definidos, na última revisão tarifária da Energiza Tocantins, de 1,83% e menos 0,49%, respectivamente. Por sua vez, o valor de menos 0,18% do componente de qualidade Q, do fator X, aplicado na atualização da parcela B, foi calculado conforme metodologia definida no submódulo 2,5% do PRORET. A seguir, nos gráficos 3 e 4, são apresentadas a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora, sem e com tributos, respectivamente, explicando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos de compra de energia, transmissão e distribuição, além do pagamento dos encargos setoriais. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a CVA em processamento, energia, com efeito positivo de 6,96%, e a CVA em processamento, encargos setoriais, que contribuiu negativamente em menos 3,64%. Frisa-se ainda que, por meio do despacho 4276, de 2017, a diretoria colegiada da ANEL decidiu dar provimento ao pedido de reconsideração da Energiza Tocantins contra o resultado do reajuste de 2017, de modo a incluir 3 milhões, base julho de 2017, como componente financeiro do processo tarifário de 2018, oriundo dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado e apurados conforme resolução normativa 711, de 2016. A tabela 4 a seguir apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. A SGT destacou a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária desde a revisão tarifária de 2008, acumulando um reajuste de 47,43%. Comparada com as variações do IGPM 66,04 e do IPCA 75,93 no mesmo período, conforme demonstrado no gráfico 5. Esse aqui é o gráfico mais comum, ou seja, normalmente, nos reajustes que nós estamos sendo analisados, normalmente o valor da tarifa B1 residencial mantém-se em patamares abaixo da variação do IGPM e variação IPCA histórico. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o valor mensal a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, a Energiza Tocantins, em relação às competências entre julho de 2018 a junho de 2019, é de R$ 5.860.015. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados entre julho de 2017 a junho de 2018. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.002202-2018-19, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Tocantins Distribuidora de Energia SA a vigorar a partir de 4 de julho de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,13%, sendo 10,04% para os consumidores conectados em alta tensão e 10,15% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Energiza Tocantins. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão ditas de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviços do sistema e do encargo de energia de reserva e homologar o valor mensal de R$ 5.860.015,00 da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, a Energiza Tocantins, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Acompanhe o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Tocantins, a vigorar a partir de 4 de julho de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,13%, sendo em média de 10,04% para os consumidores conectados em alta tensão e 10,15% para os consumidores conectados em baixa tensão. Também por fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica aplicáveis aos consumidores usuários da Energiza Tocantins, estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificada como DITS de uso exclusivo, aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e encargo de energia de reserva, e homologar o valor mensal de R$ 5,860,015,00 da conta CDS repassado pela CCEE, a Energiza Tocantins, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E prosseguite.